Tá esquentando pros outros comerem Ela liga pros homens, só ele não vê É marmiteiro, é marmiteiro Ele tá amando Ela só quer o seu dinheiro Ele tá pagando Também passei nessa fila O coitado só desfila Ele tá se achando É marmiteiro, é marmiteiro Ele tá amando Ela só quer o seu dinheiro Vamos quebrar todas as modas Pra galera que assiste toda a região Se bora entrar A pena que eu fide a festa com a gente Então se bora É marmiteiro, é marmiteiro 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 Ele tá amando E é o que aconteceu, nossa paixão de coro e doce, eu vou ser doido Se eu não tá falhando, tô ligando o que vai ser, eu vou ser doido E é o que aconteceu, nossa paixão de coro e doce, eu vou ser doido Com a sua casa, eu vou ser doido E é o que aconteceu, nossa paixão de coro e doce, eu vou ser doido Com a sua casa, eu vou ser doido E é o que aconteceu, nossa paixão de coro e doce, eu vou ser doido E é o que aconteceu, nossa paixão de coro e doce, eu vou ser doido Com a sua casa, eu vou ser doido Cola no meu colo, grude e não desgruda, coisa de outro mundo, paixão absurda Sente o que eu sinto, numa sintonia só, me consome inteiro, fixo ao pó Cola no meu colo, grude e não desgruda, coisa de outro mundo, paixão absurda Sente o que eu sinto, numa sintonia só, me consome inteiro, fixo ao pó Cola no meu colo, grude e não desgruda, coisa de outro mundo, paixão absurda Sente o que eu sinto, numa sintonia só, me consome inteiro, fixo ao pó Cola no meu colo, grude e não desgruda, coisa de outro mundo, paixão absurda Sente o que eu sinto, numa sintonia só, me consome inteiro, fixo ao pó Sou vício do mar, e ao mesmo tempo vilão, roubei seu coração, certeza Eu só tenho do amor, que a gente provou, e continua provando, estou gostando Estou gostando, me viciando, não vou parar, para, para, que esse já tá em mim Só quero curtir contigo Cola no meu colo, grude e não desgruda, coisa de outro mundo, paixão absurda Sente o que eu sinto, numa sintonia só, me consome inteiro, fixo ao pó Cola no meu colo, grude e não desgruda, coisa de outro mundo, paixão absurda Sente o que eu sinto, numa sintonia só, me consome inteiro, fixo ao pó Sou vítima, e ao mesmo tempo vilão, roubei seu coração, certeza Eu só tenho do amor, que a gente provou, e continua provando Estou gostando, me viciando, não vou parar, para, para, que esse já tá em mim Só quero curtir contigo Cola no meu colo, grude e não desgruda, coisa de outro mundo, paixão absurda Sente o que eu sinto, numa sintonia só, me consome inteiro, fixo ao pó Salud, aqui é o ser da neja de verdade Sente o que eu sinto, numa sintonia só, me vou levando,quele é o ser apa, que esse já tá em mim E eu sinto o que eu sinto, numa sintonia só, me sigo inteiro, vou levando, feliz e não des soprattutto Sente o que eu sinto, numa sintonia só, me gaste o que eu sinto, depois da neja já A trabalho tá fora Sincerum, não me engano Os cabelos do trabalho Se eu me chamo com o que Maravilha, após eu me chamo Um dia que é pra mim Qual a minha vontade No verão que cê nao Seate a minha vontade Tudo que cê nao Vai me chamar Do maravilha, do mar No verão que cê nao Seate a minha vontade E agora eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar Eu vou te dar, eu vou te dar